Yeah, ok, vambora, uai, yeah, vambora Água mole mole, pedra dura dura, quando bate fura, cê vai pro debate Quero minha carteira gorda, 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 a gordura boa como abacate Pega visão, lição, nossa abolição é nosso combate Cachorro bravo fica quieto, quieto, o cachorro manso late, late, late Chave, 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 tamo abrindo porta só com alicate Seca mesmo, nós é batuqueiro, borda, viu, negreiro, não era ri